Não vou falar, não vou dizer nem confessar que eu te amo Meu medo é que o sentimento seja apenas um engano Não vou deixar que o destino estrague todos os meus planos Me atunem tanto e despertando pensamentos tão insanos Baby, diz que não, que não me esqueceu Que ainda sou eu, o seu grande amor Diz pra mim, que não é o fim Se nem começou Não vou falar, não vou dizer nem confessar que eu te amo Meu medo é que o sentimento seja apenas um engano Não vou deixar que o destino estrague todos os meus planos Me atunem tanto e despertando pensamentos tão insanos Baby, diz que não, que não me esqueceu Que ainda sou eu, que ainda sou eu, o seu grande amor Diz pra mim, que não é o fim Se nem começou Se for mentira, fala tudo, desabafa, diz agora E pensa em tudo, todo o tempo que a gente jogou fora Melhor deixar que o tempo cure totalmente essa ferida E hoje procurar um verdadeiro amor pra minha vida Baby, diz pra mim Por que tem que ser assim Pra quem sofrer Vou te falar Que eu quero te amar Me apaixonar Só mais uma vez Não, 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 não Obrigado.